E a sessão que iria discutir hoje em Brasília, vetos da presidente Dilma Rousseff, entre eles o da Suframa foi adiado. Vamos conversar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que tem mais informações. Boa noite, Amaral. Qual foi o motivo dessa vez? Olá, Marcela. Boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Pois bem, mais uma vez, o motivo foi a falta de coro, ou seja, o número de parlamentares suficientes para a votação da derrubada do veto não foi alcançado. Faltou parlamentar em mais uma sessão e isso é importante a gente destacar em todo esse contexto, o esforço que fez a bancada amazonense no Congresso Nacional para adiantar a votação da derrubada do veto, que trata diretamente da MP660, que corrige as distorções no que diz respeito ao salário dos servidores da Suframa. Ou seja, trata exatamente da necessidade que os servidores têm de uma nova avaliação do plano de cargos, carreiras e salários. Marcela, é interessante a gente citar ainda que dentro desse esforço que faz a bancada amazonense, o governo federal não entende da mesma maneira e isso acaba fazendo com que cheguemos a quinta vez. Ou seja, a bancada conseguiu colocar para a votação pela quinta vez e pela quinta vez consecutiva não alcançamos o resultado desejado. Quando chegamos a 18 horas e 36 minutos, Marcela, a gente só pode dizer o seguinte, desse jeito fica difícil. Com certeza. Obrigada, Mara Augusto, ao vivo da Zona Centro-Sul, aqui da capital. E hoje pela manhã, os servidores da UFAM fizeram uma passeata na universidade. Eles querem autonomia para suspender as aulas novamente. Professores, técnicos, administrativos e alunos favoráveis à greve resolveram fazer barulho para chamar a atenção. O sumi foi calado, mas essa é sonha! O Apitos, eles fizeram uma passeata pelos corredores da UFAM. Os manifestantes são contra uma decisão do TRF que aceitou o mandato de segurança. A ação judicial foi proposta pelos professores contrários à greve e entidades que representam os estudantes. Dessa forma, o conselho da universidade perdeu a autonomia sobre a suspensão das aulas. Nossos conselheiros descobriram no dia 3 de julho que estavam impedidos de votar e se o fizessem, poderiam vir a sofrer as consequências desta decisão. Apesar da decisão do Tribunal Regional Federal, para os professores que estão em greve, desde o dia 15 de junho, nada mudou. Não muda em nada a questão da greve. Quem delibera a greve de professores é a Assembleia de Professores e quem pode retirar uma greve e acabar uma greve é a Assembleia. Isso não existiu. O objetivo deles com a passeata era entregar um documento à reitoria da UFAM. Eles querem que a reitora da universidade entre com o pedido de cassação de liminar expedida pelo Tribunal Regional Federal. O documento de compromisso com os interesses dos grevistas foi entregue ao vice-reitor da UFAM, Edinaldo Narcísio. Mesmo com a maior parte da universidade parada, alguns professores continuam dando aula. Entre os alunos, a suspensão das aulas divide opiniões. Hoje a gente percebe que quem está carregando a crise são a juventude, são os estudantes, são os trabalhadores. Esse ano foi cortado 9,8 bilhões de educação e isso afeta diretamente a gente. Mesmo com o calendário ainda não sendo regularizado, já estão com outra greve prejudicando ainda mais o desenrolar das atividades acadêmicas. E na região da Ilha da Paciência, na zona rural de Iranduba, ao menos 500 famílias sofrem com a falta de energia elétrica e também com a cheia. Já faz três meses que os cabos que abastecem as comunidades se romperam. Rio marca várzea em mais uma cheia. É terra alagada, plantação perdida, ribeirinho infeliz. A gente aqui nesse alagado sem energia, se tivesse a energia não estava bom ainda, mas sem energia aí que o negócio piora, né? Manuel mudou de casa e acumula prejuízo com a falta de energia elétrica. Mercadoria do pequeno comércio agora depende de gelo para não estragar. Casa no escuro, TV só de enfeite e uma pilha de contas. A energia elétrica chegou à comunidade Nossa Senhora de Fátima na Ilha da Paciência em 2012. Só que de três meses para cá o sinal de progresso parou. O problema é que os cabos subaquáticos que atravessam de Iranduba para a Ilha da Paciência estão rompidos. Já tem três meses que eles estão assim. Pelo menos 500 famílias estão diretamente prejudicadas. Sem eletricidade, escola também é prejudicada. Móveis suspensos no improviso, tudo para evitar que o dano seja maior. Aqui estudam crianças e adolescentes até o oitavo ano. A escola já teve mais de 70 alunos. Hoje, 46 estão matriculados. Enquanto espera a água baixar, professora explica preocupada motivo de tanta desistência. Com essa falta de luz, que a gente não pode nem armazenar mais uma merenda escolar, que nós temos frizz e temos geladeira, mas não temos como armazenar. Aí as crianças, muitos pais estão desmorecendo por causa disso, né? Desistindo mesmo. Desistindo mesmo. Então, indo embora, enchendo Iranduba. O abandono da vida na escola e da vida no campo faz sentido. Nessa época por aqui, a enchente não deixa lugar em que a pessoa possa pisar em uma área seca. Prova disso é que as casas estão no fundo. E até para a gente poder mostrar a dimensão de tudo isso, tem que subir na árvore. Mas como não dá para viver em árvore feito passarinho, o jeito é se apertar na maromba. É assim que o agricultor espera a água baixar. O plantio de mandioca está garantido. Maniva aqui vale ouro. Tem que cuidar bem. O semelho está bom para tirar. Aí, se secar até pelo dia 15, se entrar um boateio, a gente planta antes, né? De agosto agora. Mas se não, aí só em setembro mesmo. Na casa do Raimundo, a vazante já começou. Mesmo assim, o piso normal ainda vai demorar para ficar seco. Essa altura aqui, ó. Ano passado. Aí já fiz essa parte mais alta. Já esse ano, né? Já apareceu e escapava, né? Mas ainda chegou em cima ainda. Ajuda humanitária por aqui só as seis tábuas da maromba. Nada de rancho. E com a dispensa vazia, quem vive da roça vai escapando como pode. Hoje, a ajuda que nós temos é só de Deus mesmo. Defesa Civil e Prefeitura chegaram por aqui? Não. Segundo a Prefeitura de Iranduba, uma força-tarefa será montada para levar alimentos e atendimento médico aos ribeirinhos da Ilha da Paciência, Jacurutu e Muratu. Também estão sendo providenciadas sementes para ajudar no plantio das lavouras perdidas com a cheia. Já estamos preparando juntamente com a Secretaria de Produção, a CEPRÓ, o IDAM e a Secretaria de Produção no município para dar uma quantidade de semente para os diversos tipos de produção que os produtores produzem, como de melancia, pepino, repolho, alface, também de girimum. Mas se a ajuda fosse tão eficiente quanto a cheia, Ribeirinho não via água batendo no telhado. Passar fome no piso improvisado é rotina de quem não tem mais a quem apelar. Paciência aqui não é nome só de localidade. É triste retrato de quem não tem outra escolha e vai ter que esperar mais um pouco. Infelizmente vai ter que esperar, né? Em nota, a Eletrobras Amazonas Energia informou que o problema já foi identificado pela concessionária e o serviço para o religamento da energia no local deve ser finalizado em até quatro meses. Aí tem que ter paciência mesmo, né? Por hoje é só, a gente se vê amanhã às 18h20. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho